Salve, salve, Gremistada de todo o Brasil, Gremistada de todo mundo, tudo certo com vocês? Eu sou a Arroba Correia Ogui, Guilherme Correia, tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rádio Pachola, tu sabe que a Rádio Pachola é uma rádio gremista, então a gente torce pro mesmo time, a gente tá no mesmo barco, e a gente tá, a gente passa pelas mesmas aflições e emoções pelo nosso tricolor. Gremistada, muito importante, o Grêmio foi decidido na manhã desta quinta-feira, às 11h30, através de um evento realizado pela CBF, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, foi realizado um sorteio neste evento, e o Grêmio vai encarar o Juventude, exatamente, o Juventude, vai ter clássico gaúcho para o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que a gente já encarou o Juventude no ano passado nessa fase da competição, exatamente, o Grêmio já enfrentou o Juventude no ano passado nessa fase da competição. O primeiro jogo naquela oportunidade foi realizado no Alfredo Giacone, o Grêmio empatou em 0x0 e garantiu a vaga aqui na Arena ao ganhar do time de Caxias por 3x0, e naquela oportunidade o Viseu fez dois gols e o Diego Tardelli também marcou um gol. O Grêmio ganhou de 3x0 e garantiu a vaga para as quartas de final naquele ano, em 2019. Para esse ano, pessoal, a CBF ainda não definiu exatamente as datas para o confronto, mas também no sorteio realizado hoje pela manhã, se definiu que o Grêmio vai começar essa disputa das oitavas de final da competição na Arena. Exatamente, o primeiro jogo vai ser na Arena e o segundo jogo vai ser no estádio Alfredo Giacone. O primeiro jogo na Arena vai ser ali pela semana do dia 28 de outubro, as datas ainda não foram estabelecidas, 28 de outubro o jogo de ida e ali pela semana do dia 4 de novembro o confronto da volta no estádio Alfredo Giacone. Eu, na minha opinião, eu acho que como a gente não tem torcida nos estádios atualmente, o detalhe também é que na Copa do Brasil não tem gol qualificado desde 2018, eu acho que tu começar a disputa da vaga para as quartas de final em casa ou fora não vai fazer tanta diferença por essas duas questões. Pela questão da ausência da torcida nos estádios de futebol até o momento, o que é uma situação totalmente acertada, impossível fazer aglomeração nesse momento, e também pela questão de não existir mais o gol qualificado nessa competição desde 2018. Então está definido, o Grêmio pega o Juventude nas oitavas de final da competição, primeiro jogo na Arena, segundo jogo em Caxias do Sul, ali pela semana do dia 28 do 11, o primeiro duelo, e na semana do dia 4, 28 do 10, desculpa, o primeiro duelo, e na semana do dia 4 do 11, o segundo duelo. Lembrando que o time que passar para as quartas de final da competição vai receber cerca de R$ 3.300.000.000 como premiação. E a premiação da Copa do Brasil é bem gorda, pessoal. Olha só, o campeão da Copa do Brasil, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o Grêmio vai ganhar uma premiação de R$ 66.900.000.000. Exatamente, porque vai se somando aí as fases que o Grêmio ir passando e também ganha uma grande premiação se o Grêmio chegar a ser campeão da partida. Então se o Grêmio for campeão, ser campeão do campeonato, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, R$ 66.900.000.000 como premiação final. Lembrando, pessoal, que as quartas de final também serão definidas através de um sorteio realizado pela CBF. O Grêmio não sabe quem vai pegar se passar pela Juventude. Acredito até que o Grêmio tem totais condições de passar pela Juventude. Mas os confrontos das quartas de final serão definidas através de sorteio. Aí sim, a partir das quartas de final já vai ter ali pré-estabelecido como vão ser os chaveamentos para os confrontos da semifinal e posteriormente para a grande final da competição. Grêmio Estado, eu vou passar para vocês aqui como ficaram todos os duelos dessa competição das oitavas finais, certo? Olha só. O Santos vai encarar o Ceará. Fortaleza vai pegar o São Paulo. Bragantino pega o Palmeiras. O Corinthians pega o América Mineiro. O Atlético Goianiense... Desculpa, pessoal. O Atlético Goianiense pega o Internacional. O Botafogo encara o Cuiabá. E o Atlético Paranaense faz o seu duelo contra o Flamengo. Vai ser uma Copa do Brasil... Umas oitavas finais da Copa do Brasil bastante interessantes. Vários duelos legais para a gente acabar acompanhando ali. Nosso rival internacional acabou pegando o Atlético Goianiense. E acredito que o Grêmio tem totais condições de passar pelo Juventude, como eu já comentei para vocês no decorrer deste vídeo. Certo, Grêmio Estado? Definido, então, encaramos o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil. Curtiu esse vídeo? Dá o teu like. Clica no sininho para receber as notificações de vídeo. Te inscreve no canal da Rádio Pachola para tu que ainda não é inscrito. Nós somos uma rádio gremista que só produzimos conteúdo de Grêmio. Somos um veículo aqui de Porto Alegre. Se tu ainda não nos conhece, acredito que tu vai gostar bastante. Nós temos também o nosso programa diário aqui na Pachola, que é o Papo Pachola. O Papo Pachola vai ao ar de segunda a sexta, a partir das oito horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Feito o Grêmio Estado é o Grêmio, então, e não adianta. Notícia passada para vocês. Vocês estão informados sobre essa situação. Um abraço. Valeu. Tamo junto.